Eu gosto do garoto, é bom jogador, mas já que você tá com uma linha de 5, já que você tá com um Alan de primeiro volante, por que não começar com Everton Meira? E quando ele entra no jogo, flui melhor. A coisa acontece melhor pro Flamengo. É, e já que ele não tem uma rascaeta. O Pascoal se assustou aqui quando o Zinho falou que o Sampaoli vai trocar a escalação. Olha a minha cara de espanto quando o Zinho falou, fala assim, fala de novo, que o Sampaoli não vai botar o mesmo time pra jogar? Não, vai mudar. Não, eu não sei, não sei. A minha opinião, eu não tenho bolinha de cristal, mas eu acredito que ele não vai repetir o mesmo time. Não repetiu até aqui, não vai ser agora, né? O que eu quero saber é se o Gabriel vai ter que brigar por essa vaga, de fato? Não, não, eu acho que ali foi um discurso até inteligente, ele falou, pô, acabou de jogar o Pedro, então é o seguinte, o Gabigol agora ficou de fora, vai lutar aqui por um lugar, mas, ah... Salve, nação! Saudações, o Brunegra! Separei aqui este corte do ISPNFC falando de Gabigol. Sampaoli na última entrevista, depois da vitória em cima do Botafogo, falou o seguinte, hein? Que o Gabigol vai ter que lutar por vaga. Será que agora o Pedro é o titular e o Gabigol será o reserva? Só que lembrando, hein, no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, o Bruno Henrique está fora, porque ele elevou o terceiro cartão amarelo, então, com isso, acredito eu que o Gabigol irá jogar junto com o Pedro. Será que teremos a dupla Pedro e Gabigol juntos contra o Atlético Paranaense? É um palpite, meu, tá bom? Temos aqui também o Pascoal, o Mauro Naves, a Daniela Boaventura e o Zinho falando sobre os valores dos ingressos para a final da Copa do Brasil, que realmente está um pouquinho acima, um pouquinho não, né? Tá salgado o valor dos ingressos aí, galera. Fabrício Bruno disse não ao Flamengo. Assista o vídeo até o final e entenda por que o Fabrício Bruno falou não para o Flamengo, cara. E aí? O que será que está passando na cabeça do Fabrício Bruno? Então é o seguinte, assista o vídeo até o final, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil e o Grupo Disney, link na descrição como créditos. Olha lá o que rolou aqui no programa, simbora! E aí a gente está vendo os ingressos, os valores dos ingressos do mata-mata, né? Eu acho que assim, eu entendo o que o Casares quer dizer ali. Vamos passar os ingressos aí depois da minha opinião, porque no brasileiro a coisa não é bem essa, do jeito que ele falou na entrevista. Mas enfim, no Maracanã o ingresso mais barato de Norte custa 100 reais para quem tem o plano mais alto de sócio e torcedor, que é um plano bem caro mensalmente, assim. Que deveria ser de graça, né? Que pode pagar. O setor sul, que é o setor de visitante, a partir de R$175,00. E o mais alto é R$700,00 para esse setor sul que era o que o Casares estava usando ali, o preço cheio do ingresso. Porque o torcedor de São Paulo não é só o torcedor do Flamengo, obviamente. Não é só o torcedor do Flamengo, obviamente. O preço cheio. Exatamente. Paga meia, né? Porque no Rio de Janeiro se pratica o esquema de meia. Então o estudante tem direito a meia entrada, se você apresentar um comprovante, você paga R$350,00. Não que fique barato, mas é metade. E o graça mais caro, que é o ingresso de Maracanã a mais, com comida liberada, visão central do campo, família de jogador ali perto e tal, não sei o que, custa R$4.500,00. Estou suando aqui. Gente no céu. Dá um salário mínimo para ir, mais um salário mínimo, só o ingresso para ir no oeste inferior. Só por Deus. Jesus. Eu sei que é final, que é um jogo diferente, mas a mão pesou, hein, gente? A mão está pesada, hein? Tem o dó do Mauro aqui que vai ter que comprar alguns ingressos aí para o filho, para os acompanhantes. Mas esse é no Maracanã. O Júlio não falou ainda dos preços daqui. Ele que falou, tem que ter ingresso para a classe, essa, essa, aquilo. Não, mas ele fala em reciprocidade para o visitante. Para o visitante. Nos outros, ele quer ser o popular. Ele não quis dizer que o time agora é o mais popular. O ingresso do São Paulo, do São Paulo Futebol Clube, pelo estádio ser do São Paulo, o São Paulo pratica o ingresso... Mais barato que os outros. Mais barato que os outros. Pois é, eu espero que ele continue assim. Acho até que vai ter uma crescima, uma final, mas ele acabou de falar que prefere perder. Essa não é uma verdade absoluta, né? A gente tem, a gente pode usar daqui a pouco também, uma outra tela mostrando os preços praticados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a grande questão do Flamengo é que a variação de preço do brasileiro para o mata-mata, ela é muito grande. Mas no Campeonato Brasileiro, o ticket médio do São Paulo tem R$ 6,00 de diferença para o ticket médio do Flamengo. Então, não é uma diferença tão grande. É que o setor popular do São Paulo é muito barato. E tem um setor destinado... O anel superior é um anel, é absolutamente factível para a população. Os outros ingressos, os outros setores já são mais caros. Mas lá em cima, no anel superior do Morumbi, é um ingresso que é... E você quer saber de uma coisa? E é onde que a maioria dos caras que a gente conhece quer ver o jogo. Sim. É lá junto, lá em cima, na arquibancada com a rapaziada. A arquibancada é o lugar mais legal de você ver jogo. É lá que eu vou ter que comprar o ingresso. Por isso que eu estou doido para sair o preço daqui. Porque eu não vou lá no Rio ver e tem uma pessoa que quer ir aqui que eu vou ter que comprar. Por isso que eu estou doido para o São Paulo divulgar quanto vai custar aqui. E se é que vai sobrar? Que pressão, hein? Se é que vai sobrar também, porque o só torcedor, evidentemente, tem prioridade. O Norte, provavelmente, Zinho, você que está aí no Rio, que sabe como é que funciona nesse negócio, o Norte, quando abre, é o setor onde ficam as organizadas, é o setor que todo mundo procura. O Norte vai esgotar nos R$ 100,00, que é para quem é só torcedorzinho. Vai acabar logo. Ah, esgota, esgota. É muito difícil. Jogos normais do Campeonato Brasileiro já está difícil, né? Para o torcedor conseguir um ingresso mais barato. Ainda mais jogos assim, de esporte. Jogo grande. Decisão fica muito difícil. A verdade é o seguinte, né? É caríssimo, né? É bem caro, né? O torcedor... Esses caras são os guerreiros, cara. Às vezes eu fico vendo assim, jogo à noite, né? Nove e meia da noite. Às vezes está chovendo, cara. Trânsito. Pô, o cara sai do trabalho na batalha dele do dia todo. Aí pega ônibus, pega trem, vai lá para pagar um ingresso desse, cara. São verdadeiros guerreiros. E são muitos jogos, né? Tem muitos jogos. Então fica pesado no bolso da galera, da rapaziada. Tem uns que tem uma condição melhor, tem uma capacidade de comprar. E aí o cara que tem menos condições chega num jogo desse. O cara nem consegue chegar ali na fila. Já abre, já termina logo, né? Assim, estou falando de jogos do Flamengo, principalmente, né? A gente está vendo... A torcida do Flamengo é muito presente ao Maracanã. Fica lotada. Esse jogo contra o São Paulo aí... Realmente já vai ser muito difícil. Agora vou te falar a verdade, né? Tem alguns jogos que nem merece, né? Nem merece, porque... É porque o cara é apaixonado. O cara é apaixonado. Jogo como esse, decisão, aí é jogo bom mesmo, né? Aquela coisa de ganhar título. Mas tem alguns jogos doído, hein? E o cara vai lá e paga 300 reais, 200 reais. Tinha que pagar para o cara aí ver. Nossa. Calma, Tetra. Calma, Tetra. Eu e o Mauro, a gente estava cochichando aqui, porque o Mauro recebeu uma mensagem de um torcedor do Flamengo que conseguiu comprar o ingresso, né? Diz que já comprou. Ele falou assim, ó, estou vendo o programa aí. É lógico, o programa bombando nesse bop. Obrigado, Claudinho. Você é um a mais e nos prestigiar, é muito bom. Ele falou assim, ó, já comprei o meu para o Maracanã e paguei 160, porque eu sou sócio diamante. Já esgotou ontem o Norte. É, o Norte, então, já foi. E falou que a Dani é conterrânea, é claro. E o Zinho também, lógico. Eu sou carioca, lógico. E o nome dele é Claudinho RJ. Mas, enfim. Então, esse Norte, segundo ele... Um beijo para o Claudinho. Obrigada, Claudinho, pela sua companhia. Segundo ele, já foi. Agora, tinha um era que é 100 reais. Ou seja, deve ter uma categoria acima de diamante lá para pagar 100, né? Porque ele está falando que como diamante ele pagou 160. Ah, eu posso olhar aqui. Talvez ele mesmo saiba aqui e me repassa nos responder. O Diego, ele tem o plano top lá do sócio-torcedor e ele tem direito a dois ingressos logo que abre. Tá. Então, ainda tem isso, assim, uma quantidade de ingressos. Enfim, o fato é, está caro, né? E aí, eu acho que entra num outro debate. Só para passar rapidinho, eu quero falar do Gabriel aqui, botar o Sampaoli para falar principalmente. Mas só para passar num outro debate, é porque você acaba elitizando demais. E aí, depois, você reclama. Ah, mas quem está indo, está aplaudindo, em vez de gritar na arquibancada. Porque a gente está repaginando os frequentadores de um estádio de uma maneira muito segregadora. E isso eu acho que é ruim. Isso eu acho que é muito nocivo para o futebol, é muito nocivo, assim, é paixão nacional. Então, o cara que é apaixonado, ele tem que poder pagar aquilo ali. Então, se você está dizendo que o São Paulo tem uma categoria ali, um espaço que é um anel a preço popular, parabéns para o São Paulo, porque eu acho que todo estádio devia ter isso. Cadê a geral, Dani? Pois é, a geral já era, a geral já foi. Como diria o mestre Apolinho, o Apolinho é sensacional, o Apolinho é um cara espetacular. Esse é um artista. Esse é um artista, a Apolinha é sensacional. Ele que inventou os arquibaldos e os Geraldinos. Maravilhoso. Que existiam no Maracanã. Um abraço para o Apolinho, que nos assiste sempre. Boa, beijo para o Apolinho. E vem, Sampaoli, que eu quero entender direitozinho. Esse negócio, o Gabriel foi banco no último jogo. Coincidência ou não, logo na sequência de comemorar o aniversário no meio de semana. E o São Paulo, o São Paulo, tudo isso aí, ó. Ele está bem. Agora tendrá que luchar por um lugar. Ele é um jogador que é um ídolo do clube e que é um jogador que cada final sempre foi determinante. Então, esse tempo de preparação é bom para que a competência interna nos diga ou nos leve ao lugar onde se vai elegir a Otimi que juegue primeiro com Paranaense e depois com a final com São Paulo. Imaginem um jogo com Botafogo, com uma característica de cruzamento, de muitos centros delanteros dentro do área. Então, preferimos jogar com uma linha de cinco para evitar lançamento dos costados e também proteção dentro do área. E, bom, Pedro, porque tentamos ter um nove que ponga de frente ao nosso volante para tentar a verticalidade do Bruno Henrique. E assim foi. Depois é... Está aí, ó, o São Paulo falando sobre o Gabrielzinho. Quero te ouvir se você concorda que o Gabriel agora vai ter que lutar por uma vaga nesse time. Jogou melhor ou pior sem o Gabriel? Assim, ganhou, né? Ganhou e o Bruno Henrique sobrou. É difícil você contestar. Mas se o Gabriel estivesse em campo, não quer dizer que também não venceria o jogo. O Pedro, que eu gosto muito, fez um jogo razoável. Não foi nada também de absurdo. Teve a sua oportunidade, que para mim foi uma grande surpresa. Sacaram o Gabigol. Não que ele estava arrebentando, que ele estava jogando muito. Até longe disso. Acho que a fase não era boa também do Pedro. Do Gabigol, desculpa. Mas por tudo isso que ele falou, o cara decisivo, o cara dos grandes jogos, o cara que é o grande ídolo, né? Tem, desperta essa coisa do torcedor que vai lá porque ele fez o aniversário e uma festa. Foi lá xingar, reclamar e tal. Então, assim, é que eu não concordo com isso, né? Acho que ele tem o direito dele. Não quero acreditar que foi porque ele fez a festa e, de repente, o treinador não queria que fosse numa semana tão decisiva. Acho que não. Acho que é opção. Ele falou aí. Prefiro jogar com uma linha de cinco, que também surpreendeu porque ele usou o Pulgar, né? Muito mais como um zagueiro até. Claro, saía ali, construía um pouquinho, mas tinha o Ala, tinha o Vitor Hugo e tinha o Gesso, né? Que são três, principalmente o Vitor Hugo e o Gesso, são segundo homens, né? De meio campo, chegam ali como meias, mas não são as características de Everton Ribeiro e do próprio Arrascaeta, o principal ali, o meia, né? Então, ele se surpreende com a escalação pra jogar contra o líder no campo do adversário e ele muito pressionado. Por isso que, assim, tem que se tirar o chapéu, a ousadia, a confiança, né? O cara ter a convicção, se não ganha esse jogo, você imagina a pressão que seria pra demissão dele porque sacou o Gabigol, porque mudou novamente o esquema, mudou novamente a escalação e eu tenho certeza que o jogo contra o Atlético Paranaense, não tô nem falando do São Paulo, vai ser uma outra escalação, né? Ele vai ter esse tempo todo pra treinar, mas, olha, tenho quase que certeza que não vai ser o time que jogou contra o Botafogo. É o estilo Sampaoli, né? A diretoria é a responsável que trouxe e deve ter estudado e conversado, sabia como ele trabalhava. Mas, assim, é uma vitória importante, né? Que traz, assim, um período de trabalho com menos pressão, vamos dizer, né? Eu acredito nisso. E que ele possa... É difícil usar essa palavra. Que ele possa, pelo menos, manter um padrão de jogo pro time. Porque o time titular, eu acho que vai variar. Vai depender da recuperação de Arrascaeta, vai depender de várias coisas. Eu, nessa escalação toda, só senti falta do Everton Ribeiro. Foi o que eu falei no programa ontem, no finalzinho. Eu gosto do garoto, é bom jogador. Mas, já que você tá com uma linha de cinco, já que você tá com um Allan de primeiro volante, por que não começar com o Everton Ribeiro? E quando ele entra no jogo, flui melhor. A coisa acontece melhor pro Flamengo. É, e já que ele não tem Arrascaeta... O Pascoal se assustou aqui, quando o Zinho falou que o Sampaoli vai trocar... Olha a minha cara de espanto, olha a minha cara de espanto, quando o Zinho falou... Fala assim, fala de novo, que o Sampaoli não vai botar o mesmo time pra jogar? Não, vai mudar. Não, eu não sei, não sei. Eu tenho, assim, a minha opinião, eu não tenho bolinha de cristal, mas eu acredito que ele não vai repetir o mesmo time. Não repetiu até aqui, não vai ser agora, né? Porque eu quero saber se o Gabriel vai ter que brigar por essa... Vai jogar o Gabigol, claro. Ele vai brigar por essa vaga, de fato? Não, não, eu acho que ali foi um discurso até inteligente. Ele falou, pô, acabou de jogar o Pedro, então é o seguinte, o Gabigol agora ficou de fora, vai lutar aqui por um lugar. Mas, ah, que Gabigol é esse? Aquele que é ídolo, aquele que é de jogo decisivo, etc. E que, na verdade, funciona mais no esquema. Acho que ele mudou exatamente por ser, e ele explica ali, o Botafogo, linha de cinco, e achou... Cabia o Pedro, jogo de cruzamentos, mais para o Pedro. Mas, a princípio, o Gabigol é o titular dele, e acho que volta na próxima partida. É muito legal o que acontece, eu estou gostando, com o Fabrício Bruno, hein? O cara era esculhambado pela torcida, agora pediram para ele renovar, e falaram, espera aí, que... Não, mais dois anos aqui para você... É, amanhã a gente pode falar bastante dessas renovações, que tem bastante contrato vencendo. É, mas então, a roda gigante, né? A roda gigante. Guarda para amanhã, guarda para amanhã a renovação, que eu quero saber se o Gabigol vai brigar por vaga no time ou se era blefe. O próximo jogo? Blefe. Já, o próximo? Eu tenho uma certa dúvida como é que vai ser o comportamento do Flamengo depois, e dez dias treinando. Isso, para mim, gera dúvida. Porque, às vezes, que o time ficou ali... Não funcionou bem. Já no próximo? Já o Gabigol. Pietro e Gabigol vão jogar. O Flamengo, com e sem o Gabriel, porque parece que o Gabriel tem um espaço garantido, e, de fato, tem por tudo que já fez, né? É artilheiro, é campeão de Libertadores, a gente já viu mudar de função no campo para se acomodar ao Pedro. Eu recebi um texto hoje do platinado rubro-negro, e ele estava revoltado com essa história de tirar o Gabriel do time, tá? Dizendo que essa diretoria está usando a cortina de fumaça. Mas olha aí, ó, estou pegando o recorte com o Sampaoli, tá? Para fazer justiça. Se a gente for pegar o retrospecto, o Gabriel está na história do Flamengo. Com o Gabriel, foram 27 jogos, sem ele, só 8. E o aproveitamento, ele é muito parecido, né? 65,4, 66,7. Mas o que mais me chama a atenção é a média de gols por jogo. Ela não se modifica com ou sem o Gabriel. Por quê? A que é que se deve isso? Primeiro que ele erra muito nas finalizações. Segundo que ele é artilheiro tanto quanto o Pedro, que eu acho que tem mais gols na temporada do que ele, não? Então, se ele não está lá, está o Pedro. E ainda tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique faz gol também. É, pois é. Então, a média continua boa, porque o time tem essa média mesmo. Enfim, o Gabigol, acho que tem um ou dois, três, quatro, sei lá, mais até do que o próprio Gabigol. Então, não é por isso. Ele não é aquele artilheiro único que faz 50% dos gols do time. Não é ele. Não é. Como não é o Pedro, é porque muita gente faz. O que falta ali é jogo coletivo, mas tem muita individualidade para resolver os problemas do Flamengo. O que no Corinthians não tem. Vai falar assim, olha o que faz aqui. Qual a reclamação que se faz no Sampaoli? Ah, ele não consegue fazer esse time jogar, não sei o quê. É a mesma coisa. O Chibur não consegue fazer. Só que olha o Flamengo, que o cara tem na mão, e olha o Corinthians, que o Lucha tem. Mas, enfim, lógico que para mim foi para tapar. Eu não sou fanzaço. Não é assim, ah, não tem que ter o Gabigol por causa da história dele, não. É que eu acredito que pelo jogo que o Sampaoli gosta, ficou muito claro que é mais com o Gabigol, com essa saída, do que um cara fixo lá, como o Pedro, que é um jogadorzaço, atuaria em qualquer outra equipe. Pelo esquema que o Sampaoli gosta, aí o Zinho vai perguntar, que esquema é esse que eu ainda não vi? Já vimos vários, de fato. Ele vai me cobrar o esquema. É perigoso eu falar isso e o Zinho falar... Não fala esquema, fala a maneira de jogar. É a maneira dele. Parece que ele prefere realmente o Gabigol e tal. Mas não assim. Quem te mandou mensagem aí, nossa, indignado. Não é isso, não. Pode ter um dia que seja do Pedro como era. Só tem uma coisinha. Não foi contra o Botafogo. Na hora da decisão, quem faz o Gabigol. Ah, isso é verdade. Isso é uma verdade. Na hora que vai ali, que é onde o filho chora e a mãe não vê, quem que decide... Já decidiu o Libertadores. Fez gol em todas as finais de Libertadores que o Flamengo participou, até quando perdeu para o Palmeiras, ele fez gol. E um bonito gol. E um bonito gol. Contra o Atlético Paranaense, está lá o Gabigol. Contra a River Plate, está lá o Gabigol. Jogo importante, jogo decisivo, está lá o Gabigol. É o cara que aparece nessas horas. E aí é que ele faz a diferença. Eu sei que tem torcedor do Flamengo que vai dizer assim, puxa vida, mas ele joga muito mais que o Pedro. O Pedro não joga tanto quanto ele. Quando eles jogavam juntos, era uma situação. Agora, a escolha do treinador é por um deles. E recai sobre o Gabigol. Eu sou fã número um do Pedro. Não tem cara que ache o Pedro mais jogador do que eu. Sempre falei que o Pedro é um monstro de centroavante. De fato. E se ele jogasse, se ele tivesse ido para o Palmeiras, naquela proposta de 100 milhões que a presidente do Palmeiras, a Lília fez para o presidente do Flamengo, ele seria um destaque no time do Palmeiras. E talvez estivesse fazendo gols em decisões. É, que ele não jogou também essas decisões. E aí também é um outro modelo de jogo, né? Ozinho, pode ter sido uma maneira de ganhar o grupo, essa declaração e o Gabriel no banco? Porque o que se cobrava muito dele é que muita gente rodava, ninguém tinha lugar cativo e o Gabriel era esse cara, né? Que saía muito pouco. Pode ter sido uma estratégia do Sampaoli? Eu era um desses que cobrava. O Gabriel é intocável, eu usei até essa palavra. Então, ele me surpreendeu e aqui vai, assim, até o meu reconhecimento. Porque eu achava que ele mexia em todo mundo e menos no Gabigol. E ele mexeu no jogo se bobear mais duro, mais difícil desses últimos do Flamengo. Porque era contra o líder. Na casa do líder e ele pressionado. Ele tira o grande ídolo, já não tem uma rascaeta. Não, o cara foi corajoso. Isso aí eu não posso, de maneira nenhuma, não reconhecer. É, foi corajoso, colocou o Pedro. Agora, claro, ele tem o Pedro, né? Ele não tá tirando o Gabigol pra botar qualquer um, tá botando o Pedro. Exato. Que é um baita de um jogador. O meu amigo, o meu amigo que é amigo do Pascal também, o Vadim da Tupi, ele botou joelho no chão, ele fez passeio, caminhada, ele foi na igreja. Novena, ele fez novena pra levar o Pedro e não conseguiu. Ele não fez, ele acendeu vela. Ele foi doido pra ir, mas não foi. E o Flamengo não é bobo, o Flamengo não liberou. O Flamengo não liberou, porque sabe que tem um cara que é artilheiro, que foi aí um dos melhores da Libertadores passada. Enfim, o Sampaoli com essa atitude, é claro que isso repercute no elenco. Peraí, o cara não tem essa coisa não. Até o Gabigol, ele tirou. O Gabigol que é um dos... Tira o Everton Ribeiro toda hora. O Everton Ribeiro nem é titular mais do time. Felipe Luiz, então com ele não tem isso. Isso é bom, é firmeza do cara. Personalidade e liderança, pelo menos pra mexer no time. Eu achando que a gente que dá hipop foi o Lavi. Pode chamar o intervalo. Ah, foi o Lavi que apareceu ali no começo, que abrilhantou o nosso clube. Quem é o alvadãozinho com a gente muito bom? O alvadão é o Lavi. Vamos lá. Ó, amanhã falaremos de renovações de contrato. Tem contratos importantes vencendo nesse Flamengo. E a gente vai falar sem o presidente, que é da resenha e do Pantanal. Intervalo no clube. É, meus amigos, o Fabrício Bruno recusa a primeira oferta do Flamengo para renovação de contrato. Tá no GE, galera. Essa matéria, oferta foi por mais dois anos de vínculo. A expectativa de uma nova rodada de negociação existe, tá? Nessa primeira, o Fabrício Bruno falou não. Sabe por quê? O contrato atual do Fabrício Bruno vai até dezembro de 2025. O Flamengo ofereceu mais dois anos de contrato. O novo vínculo seria até o fim de 2027. Além disso, o zagueiro, que tem um dos salários mais baixos do time titular, teria uma valorização salarial. Ou seja, ele quer ser reconhecido, quer ser mais valorizado. Só que este vídeo a gente vai trazer aqui amanhã com todos os detalhes aqui do programa ESPN FC. Cara, falamos aqui sobre Gabigol, sobre Pedro. Será que o Gabigol será titular no próximo jogo contra o Atlético Paranaense? Eu digo que sim, porque o Bruno Henrique estará fora. O Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora desse jogo. Então, o Gabigol deve jogar junto com o Pedro e também com a companhia de Everton Ribeiro. Já estou dando aqui a provável escalação do ataque do Flamengo, hein? Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro. O restante é com vocês. Comente aqui. Fiquem à vontade. E sobre os valores dos ingressos para a final da Copa do Brasil no vídeo anterior e também há dois, três dias atrás eu comentei sobre isso, né? Sobre os valores exorbitantes da final da Copa do Brasil. Eu acho salgado, acho caro. Já comentei sobre isso, está aqui no canal. Muito bem dito isso. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho